Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo, hoje eu gostaria de falar sobre a relação de Sigmund Freud com hipnose, cada vez que se fala em hipnose, especialmente em alguns contextos académicos costuma-se associar hipnose, fazer-se referência a um episódio da história de hipnose que envolveu Sigmund Freud e que de alguma forma acabou por condicionar um tanto ou quanto a imagem de hipnose. Então, que relação é que aqui existiu? Bom, em primeiro lugar, Sigmund Freud era um médico bastante conhecido, ele tornou-se uma figura central como sendo um dos pais da psicanálise, ele e o seu colega Joseph Brower. Antes de ele ser a figura conhecida, a figura sonante que ele era, ele era um médico, portanto ele era uma pessoa que estava a estudar para ser médico e após concluir o seu curso de medicina, portanto ele era alguém que fazia, que sobretudo fazia alguma investigação, ele era um médico que curiosamente tinha uma adversão a sangue, portanto ele não era um cirurgião, ele não fazia práticas médicas que envolvessem grandes cortes que envolvessem grandes medidas desse género, portanto ele era uma pessoa que se dedicava a estudar mais patologias, a fazer, a olhar para as células, portanto ele era mais numa ótica de anatómica e após ele ter concluído o seu curso, Freud concorreu a uma oportunidade de poder realizar um estágio na altura num hospital psiquiátrico, que hoje em dia é um hospital universitário, portanto tem uma valência conhecida do ensino universitário, que é o hospital de La Salle Petrie, perdoem-me aqueles as pessoas que que tenham reparado que eu assassinei completamente o francês, este hospital situa-se em Paris e na altura um entre várias pessoas que trabalhavam nesse hospital, também lá estava Jean-Martin Charcot, um neurologista famoso, que foi a primeira pessoa que tentou lançar algumas hipóteses, algumas explicações sobre ligação de hipsteria, ligação de hipilepsia, portanto questões que depois se tornaram grandes componentes da Neurologia. Entre várias pessoas que acabaram por ser, que acabaram por trabalhar com Charcot, a serem seus alunos, temos por exemplo o L.M. James chegou a trabalhar lá, Pierre Janet, o senhor, portanto havia um que era o Gil, golo, patologia de golo, portanto várias pessoas, este pode não parecer vários nomes porque agora não tenho as referências todas de cor, no entanto, enquanto um dos pais da Neurologia, houve muitas pessoas que acabaram por ter formação consigo, por aprenderem com consigo e portanto ele foi uma figura essencial do ponto de vista médico. E na altura Charcot acreditava que havia uma ligação direta entre a hipnose, no sentido em que os estéricos e estéricas eram indivíduos altamente sustentáveis, portanto uma das componentes da histéria, ou o principal componente da histéria seria uma capacidade elevada para ser sustentável e então sob hipnose seria possível reverter os sintomas de histéria, portanto no fundo curar a pacientes estéricos via hipnose. E Charcot era uma figura bastante impositora, bastante sedutora, bastante... tinha uma postura de muita confiança, portanto era daqueles que entrava numa sala e toda a gente gravitava a sua atenção para com Charcot, portanto era uma figura muito cativante e de certa forma era um modelo que Freud gostaria de ter para si, ele ter um pouco essas características e portanto Freud queria muito essa oportunidade, inclusivamente ele chegou a colocar de lado ou pelo menos atrasar, não é? a remarcar os seus compromissos de casamento, que na altura ele já tinha, ele já era noivo e durante o período em que ele ele estagiou em Salpetrie, ele trocou várias cartas com a sua noiva, portanto a sua futura mulher e Freud lá conseguiu essa oportunidade para estagiar em Salpetrie, ele interagiu não tanto quanto ele gostaria com Charcot, portanto Charcot era uma pessoa muito ocupada e que tinha colaboradores muito mais diretos, portanto Freud não passou assim tanto tempo a lidar pessoalmente com Charcot, no entanto ele, tal como todos os outros, absorveu as suas ideias e ficou fascinado com as suas demonstrações ligadas à hipnose e como isso poderia ter um impacto direto sobre a histria, até porque naquela altura Freud começou a elaborar as suas hipóteses da existência de algo psíquico, a mecanismos psíquicos inconscientes que estivessem por detrás de patologias orgânicas que de outra forma não conseguiriam ser explicadas, portanto no fundo uma autêntica teoria do funcionamento da mente. E de facto Freud aprendeu hipnose com esse período em Salpetrie, também é importante dizer que outras figuras do mundo da hipnose também acabaram por influenciar Freud, como por exemplo Hippolyte Bernheim, que tinha uma postura e uma perspectiva de hipnose totalmente diferente de Charcot, tal como os trabalhos de Charcot, Freud acabaria por traduzir algumas das obras de Bernheim e o impacto de Bernheim também foi tão grande em Freud que ele chegou a chamar um dos seus filhos, Hippolyte, em honra de Bernheim. No entanto, digamos que as práticas de hipnose que Freud fazia eram muito mais ligadas ao estilo de Charcot, portanto a uma abordagem de hipnose como um estado alterado de consciência. E após esse estágio, portanto esse período em Salpetrie, Freud iria regressar a Viena, onde começou a fazer a sua prática clínica privada e ao mesmo tempo a elaborar as suas ideias acerca desse modelo de teoria da mente que mais para a frente se iria chamar de psicanálise. Na altura Freud foi bastante disputado pelas suas ideias e pela comunidade médica, portanto a comunidade médica considerava que Freud estava totalmente louco e que portanto tudo aquilo eram devaneios e que ele não era aceitável, todos, excepto Joseph Brower, médico, colega de Freud, que também ele tinha formação em hipnose, portanto ele também utilizava práticas de hipnose na sua intervenção. E na altura Brower tinha um caso desafiante que achava que as ideias de Freud poderiam ser uma perspetiva interessante para a resolução desse caso, portanto, e esse caso é a mítica paciente Ana O, que para além de todas as interações que Freud tinha com Ana O, assim como outros dos seus pacientes, nomeadamente com mulheres, Freud acabaria sempre por utilizar a hipnose numa dinâmica de regressão ao trauma, portanto numa dinâmica de tentar aceder aos conteúdos latentes, aos conteúdos inconscientes daquilo que era ligado à psique, dos seus pacientes, dos seus pacientes, conteúdos esses que muitas das vezes remetiam para a sexualidade infantil. O que acontecia é que, com a utilização da hipnose, os conteúdos transferenciais, ou seja, aquilo que os pacientes transferiam na relação para com Freud, eram conteúdos, lá está, muito na índola do sexualizado, portanto, muitos componentes sexuais, e as suas reações físicas eram um tanto ou quanto fortes, muitas delas até no final da sessão chegariam a abraçar Freud. E todas essas situações acabaram por causar alguma ansiedade e algum desconforto em Freud. E então, Freud considerava que o acesso a estas temáticas, a este ponto de sexualidade, a estes conteúdos, eram um produto da hipnose e que, por ele mesmo, a hipnose não lhe daria aquela profundidade aos conteúdos latentes, mais inconscientes que o Freud pretendia. E então, ele acabaria por desenvolver a Associação Livre de Ideias e também a sua metodologia das interpretações dos sonhos. Freud acabaria por abandonar a hipnose, abandonar no sentido de não a praticar, portanto, de certa forma, pode-se dizer que ele se tornou algo receoso dos conteúdos transferenciais, e ao mesmo tempo ele advogou os seus métodos como sendo mais eficazes do que a hipnose para aceder aos conteúdos latentes e às questões mais ligadas à sexualidade. Devido à importância de Freud naquilo que seria o mundo da psicanálise, da sua figura, houve muitos que acabaram também por largar a hipnose e por desconsiderá-la em função daquilo que eram as ideias e metodologias de Freud. Curioso que no final da sua carreira, quase no final da sua vida, Freud voltaria atrás na opinião que ele tinha sobre a hipnose, e mesmo na evolução da história da psicanálise houve ainda alguns analistas que continuaram a utilizar a hipnose de uma forma formal ou de uma forma de mais acesso aos conteúdos inconscientes. E portanto, a hipnose não se perdeu totalmente, no entanto, esse período foi um período bastante negro no sentido em que não era uma abordagem de escolha ou preferencial por parte quer da comunidade médica, quer da comunidade que depois acabaria por praticar a análise, estar dentro do mundo da psicanálise. E esta é a ligação de Freud com a hipnose. Portanto, quando se remete para esta altura, isto foi aquilo que se passou. Muito obrigado por estarem desse lado, se gostaram deste vídeo, partilhem-no, subscrevam-no no canal, quanto a mim eu despeço-me, esperando que todos estejam bem e que continuem bem. Fiquem bem e vemos-nos então num próximo vídeo.